Pessoal, então é isso aí um pouquinho da aula da Fernanda de hoje aí, judiamos dela aí um pouquinho. Feito o chefe, gente. Mas é pro bem dela, tá pessoal, né? Sim, sim, sim. Tá prendendo, né? Tá prendendo. Logo, logo eu vou colocar ela no trânsito já pra ela. Não vou nem avisar, a hora que ela vê ela já vai estar lá, né? Mas é isso aí, tá? Espero que a Júlia já escritou aí que pediu dicas de controle de embreagem, porque ela tá pagando o carro no trânsito. É nada mais, nada menos do que isso que eu mostrei com a Fernanda aqui. Tenha calma na embreagem. Achou o ponto? Para o pezinho lá, deixa um pouco, acelera. Pra que você achar o ponto, desencosta de leve do freio pra ver se o carro volta. Se ele não voltar, tá ok. Acelera primeiro, aí depois você vai trabalhando a embreagem pro carro ir saindo, né? Sim. Só colocar em prática. Qualquer coisa, treina no local que a gente tá treinando, igual a gente tá treinando aqui, ó. Mais vazio, né? Pra você pegar bem esse jogo de embreagem e acelerador e partir o trânsito, treinar no trânsito. Se morrer e buzinar atrás, mantenha calma. Se você morrer, o cara de trás vai ter que esperar mais ainda. Se ele ficar buzinando e você ficar morrendo, né? Ficar mais nervoso. Então, controla aí que vai dar tudo certo. Tamo junto aí e até a próxima. Bom dia pessoal, bem-vindo a mais uma aula prática. Rafael Moraes, estou com vocês. Hoje estamos com a aluna nova aí. Oi gente. Fernanda, tá aqui ó, sofrendo na ladeira. Tá difícil, gente. Tá difícil. Então, ó, tô passando pra ela aqui, ó. É dificuldade de uma inscrita que pediu pra mim ontem. Ela é recém-habilitada e tá deixando o carro apagar no trânsito, tá? E o porquê? É a própria Fernanda treinando aqui, né Fernanda? Mas eu já fiz uma passagem com a Fernanda e ela já entendeu. Então, o porquê que a inscrita tá morrendo no trânsito. A gente vai fazer aqui, tá? É nada mais, nada menos, galera, que controle de embreagem, paciência na embreagem, que é quem tá começando não tem, né? Acha que já soltar a embreagem de imediato o carro vai sair numa subidinha dessa e não vai, tá? É, vamos lá então. Aqui a Fernanda já tá com o carro ligado, ela vai pisar freio e embreagem. Vai engatar a primeira marcha e vai liberar o freio de mão. É que ao invés de liberar, você puxou mais ele, então, mas tudo bem, tá? Então, galera, ó, vamos conferir lá os pedais da Fernanda, tá? Então, o primeiro passo aqui, já deixa a seta ligada aí pra gente sair, tá? E controle da embreagem aqui, ó, no trânsito. Onde tem movimento, onde não tem, é a mesma coisa, tá, galera? O que muda é o trânsito mais movimentado e que vai te deixar mais apreensivo, tá? Então, ó, controle da embreagem na saída. Olha lá, o que ela vai fazer? Ela vai trazer a embreagem até o ponto, ó lá. Na hora que você acha o ponto, o carro treme, ele vibra. Ele vibra por quê? Porque ele quer andar, eu tô bloqueando no freio. O que ela vai fazer ali? Ela vai tirar o pé do freio, ó, e vai deixar a embreagem lá, ó. Começou a acelerar com o pé da embreagem. O segredo vai, agora, acelera pra passar a segunda, enche o motor. Isso, desarma a seta. Estaciona de novo pra nós. Seta. Aqui a gente vai estacionar, pessoal, pra sair de novo. Pera que lá atrás tá. Aí, tá legal. Hora de parar freio e embreagem. Então, aqui, ó, paramos, freio e embreagem. Então, aqui, ó, a gente tem que voltar pra primeira, tá, galera? Então, o carro só vai arrancar de primeira. Outra coisa que quem tá iniciando esquece demais é de voltar pra primeira, tá? Então, lá, ó, os pés da Fernanda, vamos ver. Vamos lá, então, vamos arrancar de novo. Então, seta pra esquerda. Vai achar o ponto da embreagem, ó, que ela vai trazer com o pé no freio, ó. Tremeu. E aqui deu excesso de embreagem. Então, quando eu perceber que a embreagem tá passando, eu tenho que voltar um pouquinho. Então, aqui, como o carro apagou, eu tenho que afundar toda e dar partida, vai. Que é o que acontece, galera. Quando a embreagem começa a passar do ponto, aquela vibração começa a ficar mais forte. Tem carro que não vibra, mas o HB20, ele vibra legal e dá pra sentir, não dá, Fernanda? Então, na hora que sentir a primeira tremidinha, já para o pé. Aí, parou. Tirou o freio, ó, o carro não voltou nada pra trás. O pé da embreagem fica lá, ó, e ela vai acelerando agora. É. E, tipo assim, né? O que que ela fez? Isso aqui é o erro que a nossa inscrita tá fazendo, galera, no trânsito. Pode ficar tranquila, isso aí faz parte, tá? Liga de novo. Então, galera, ali, ó, a hora que ela parar o pé da embreagem, o que que ela fez? Soltou. Seu erro aí foi soltar a embreagem, não pode. Vamos lá. Vamos achar o ponto, vem com cuidado, devagar. Achou o ponto, ó, tremeu. Para esse pé aí. Deixa o pé paradinho, só acelera o carro. Aí, ó. Como que o carro sai, belezinha? É, sempre sai olhando retrovisor, tá? Segue reto agora. Desarma seta. Velocidade para o carro. Isso. Então, sempre que eu quero subir uma marcha, galera, eu preciso de velocidade, tá? Tô na subida, não precisa do carro calminho, não. Eu preciso de aceleração, vai. Acelera de novo. Isso, vamos estacionar. Seta. Reduz segunda. Vamos fazer segunda e vamos fazer a primeira também, vai. Primeira agora. Primeira marcha. Primeira marcha. Errou, já era. Mas corrigiu e o carro já parou, então. Já era, tá? Então, aqui, ó, aconteceu um errinho aqui, galera. Já vamos passar para vocês também. Bem, treinei agora há pouco com a Fernanda e ela cometeu o mesmo erro, que é o quê? Segurar o câmbio de forma errada na hora da redução de primeira ou de terceira. Como que faz a primeira marcha, Fernanda? Coloca para mim. Fala para mim como que é. Você vai fazer aí falando, vai. Vai por aqui, vai segurar, puxar. Isso. A primeira e a segunda marcha é aquela marcha que eu seguro e ela vai entrar, tipo, forçada, né? Sim. Então, coloca lá a primeira para nós, lá. Como que faz a mão para colocar a primeira? Conchinha, né? Segura a segunda. Reduz a primeira para mim agora. Isso. Você viu que você leva segurando? Sim. Agora coloca a segunda. E volta para a terceira agora. Isso. Pode ser mais suave a mão, sem força, tá? Pode colocar bem tranquila, vai. Segunda marcha. Reduzi. Isso. Agora que é hora que você leva para a terceira? Já fez a mão errada, tá? Já fez a mão errada, tá? Quando a marcha vai para a terceira, como que a mão fica? Bem? Bem leve. Eu coloco no neutro e empurro para frente. Então, galera, se eu errar essa pegada de mão, vai dar ruim, tá? Que foi o que aconteceu com a Fernanda aqui. Porque a hora que ela foi levar a primeira marcha, ela afrouxou a mão. O câmbio empurra sozinho para o neutro quando você afrouxa a mão. Você vai levar, tipo assim, para a primeira e sua mão está muito leve, ele tem uma molinha lá embaixo que ele desloca o câmbio para o lado, tá? Então, quando você for levar uma primeira, não deixa o câmbio leve. Você tem que segurar na sua perna e levar segurando, tipo forçandinho, raspando na perna lá na frente, tá? Aí errou, é subida, galera. Pode ter certeza que o seu carro vai apagar. Se for no trânsito, piorou, né? Porque daí vai ter um monte de carro atrás. Aí dá ruim, né? Dá ruim porque o povo não respeita a buzina, fica naquela... Né? Então vamos lá. Então liga o carro para nós que ele apagou. Aí como já apagou mesmo, a gente não vai nem acabar de estacionar aqui. Porque estamos na frente de uma garagem e a gente vai sair direto, tá? Então vamos lá. Achar o pontinho. Já inverte a seta que você vai sair. Olha, retrovisor. Tem que ficar focado nesse retrovisor. O que você estiver fazendo lá embaixo, nos pedais, não tem nada a ver com o que você está fazendo aqui, tá? Você tem que estar, ó... Na verdade eu falei que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, tá? Você tem que fazer os comandos sem ficar olhando para baixo aqui. É olhando, ó... Visão frontal e visão de retrovisor para sair, tá? Então concentra o retrovisor fazendo os pedais lá, tá? Então vamos lá. Já tremeu, né? E só o pé da embreagem ficou. Acelerou e depois ela soltou, ó. Vamos lá, enche o motor e marcha. Ai, ai... Acaba de ir embora, né? Já se assustou com o carro aqui. Então pessoal, vamos virar a esquerda? Tem que tomar cuidado, tá? Sempre que você está chegando em um cruzamento aqui, ó... O pare é de quem, ó... De quem vem lá e de quem vem aqui, ó... Então o carro está vindo ali, ó... É... Às vezes a gente se assusta, né? Eu pedi para a esquerda, a Fernanda virou para a direita, tudo bem. Pode seguir, tá? Agora... Vai cair na avenidona movimentada. Ai, não! Vamos embora. Você que escolheu. Não. Acelera e marcha. Ai, gente... Então o que eu estava falando mesmo ali sobre o cruzamento, o preferencial, né? Quem está iniciando, às vezes, se assusta muito com os carros que vêm na sua lateral, assim, quando surge, vindo na outra rua. E às vezes quer parar, que foi o que a Fernanda fez ali. Quase que ela parou para o carro que estava vindo parando lá no pare, tá? No exame tem que tomar muito cuidado com isso. Fecha aqui. Embreagem. Primeirinha. Mais para frente, né? Sim. Desce um pouquinho. Vira mais. Cadê a seta? Parou. Olha lá em cima, ó. Olha lá em cima, lá na sua esquerda. Está livre. Perde o... Libera freio. Vem liberando a embreagem. Isso. E aí vai desenrolando o volante. Então, primeira vez da Fernanda aí, galera, numa avenida com movimento. E ela mora aqui perto ainda. Está na minha rua. Está na rua dela quase. Segundinho. Então, na descida... Vai reto. Na descida, pessoal, o carro vai ganhando rápido a velocidade, tá? Então, o tempo que a Fernanda colocou a segunda aqui, o carro já está quase na velocidade terceira. Então, é basicamente já soltar a terceira. Sem olhar para o câmbio, hein? Fernanda olha para o câmbio, galera, que eu vou te contar, hein? Se ela olhasse para os retrovisores, viu o tanto que ela olha para o câmbio? Mais para lá um pouquinho. Vai freando, né? Só que ela tentou fugir da rampinha, mas não tem jeito, ó. No ponto de ônibus ali, a gente vai virar à direita, tá? Seta à direita. Vou deixar você virar de terceira, tá? Controlando só no freio, porque aqui é uma via mais rápida. Perigoso a gente segurar demais para virar aqui de 20 por hora, assim, em uma segunda, né? Já acelera de novo. Agora a gente já entrou para o bairro, tá? Então, o bairro, pessoal, é máxima de 40, tá? Então, conversão tudo de segunda marcha. E aí, a gente já vai virar à direita ali e vamos estacionar. Aqui é a mesma rampinha que a Fernanda tentou fugir, viu? Então, aqui eu já vou preparando ela, por quê? Preparando ela para ir para o trânsito. Freia primeiro. Primeiro, diminui a velocidade e depois a marcha aí. E tenta fazer isso olhando para frente, hein? E agora você vai fazer a conversão e vai estacionar, tá? Tá. Virando, isso. Virando e descruzando o braço. Acelerando. Afrouxou o pé na hora errada, né? Se eu peguei uma subida, galera, que ela é muito forte, íngreme, eu já entro acelerando, tá? Reduza a primeira para nós. Já era. Pode segurar o freio. Já era. Já era. Ó, os erros dela. Olhei para o câmbio, soltei o câmbio, já era. Já era, tá, galera? A pegada está errada ainda. Na hora de você for... Sabe por que você está errando? Por causa disso, ó. Você está fazendo isso aqui e soltando. Nunca solta o câmbio para ainda estar para a primeira, se eu vou de segunda para a primeira. Se eu estou de segunda para a primeira, a minha mão vai raspando, forçando lá. Olha como que ela entra. Ó. Um, dois, entrou. Aí eu chego aqui, deixo fazer aqui. Já estou naquela situação que o carro já está quase querendo perder, né? Tchum, terceiro. Já era, perdeu. Tá? Então vai lá, coloca a segunda e a primeira. Isso, primeira. Aí, ó. Tá vendo? Entrou forçando ela, não é? Não pode soltar a câmera quando é a primeira, macho. Mas beleza. Tá de primeira. Vamos arrancar de novo. Seta para a esquerda. Para a esquerda. Vai sair, né? Vamos sair? Não. Acho o ponto da embreagem. Achou o ponto, paro o pé lá. Desencosta. É, segura o freio de novo. Segura. Então, galera, outro erro aqui é esse, ó. Quando eu acho o ponto, né, o carro treme. Às vezes ele treme, mas ele me engana. Aquela tremida ainda não segurou o carro. A hora que eu tiro o pé do freio, o carro está voltando para trás. O que eu tenho que fazer? Segurar o freio de novo. E soltar mais um pouquinho de embreagem para ele não voltar, tá? Então, tremeu aí, tá bom? Isso. E o retrovisor? Não tem ninguém. Tem que olhar. Vai, acelera e marcha. Isso. Estaciona. Reduz primeiro, que eu quero ver se é reduzir primeiro, hein? Isso. Quando você sentir que o câmbio entra enroscando, é a primeira, tá? Se o câmbio entrar muito levinho aí, pode desconfiar. Agora, ela conseguiu colocar a primeira, viu, galera? Deu certinho. Só está corrigindo aqui a estacionadinha, ó. Perfeito. Só parar. Então, cuidado e começar a olhar muito para o setorvisor aqui e a frente saindo fora, tá? Mas aqui ficou bom. Deu certo. Então, galera, aqui, torcida de rendela, hein? Está difícil, gente. Mas é para o bem dela, tá? Então, e já pega as dicas aí, né, pessoal? Sim, porque eu sou uma aluna, assim, daquelas que não sabe nada. Então, vai. É, pessoal, ela não sabia nada, tá? Agora já está sabendo. Está aprendendo. Está aprendendo aqui, está desenvolvendo. Todo mundo tem capacidade de aprender, desenvolver, morrer, é normal, errar, é normal, tá? Mas a gente está aprendendo e ela vai conseguir, tá? Sim. Fica aí as dicas para vocês. Já deixa o like aí para a Fernanda. Por favor. Topou gravar, né? Fazer as situações de erro de acesso, né? Eu estou mostrando aqui minhas vulnerabilidades para você. Então, vamos lá, ó. Mais uma arrancadinha na ladeira, então, ó. Vamos achar o ponto. Olha que acha o ponto do carro treme, ó. Tirou o freio, não voltou para trás. Olha o erro. Viram o pé dela? O que que fez, pessoal? Soltou o pé, né? Onde é para ficar, ela largou. O que que vai acontecer? Vai morrer. Então, ali, é coisa de milímetros. A hora que ele está no ponto, que você tirou, ele morre, tá? Por isso que a nossa inscrita está morrendo. Ela acha o ponto, ó. Já passou demais, ó. É. Vibrou muito. Saiu na sorte, né? Quase morreu. Levou uma sorte grande aí que você não soltou o pé da embreagem, mas ele já estava... Quando o carro está tremendo demais, é que ele já está num ponto que já está... Linha da árvore aqui. Já está num ponto que está quase, né? Para apagar, né? Tá? Vamos estacionar de novo, então. Certo, tá? Estamos de segunda. Tira o pé, deixa cair a 10 por hora, mais ou menos. Eu quero que você reduza a primeira aí. Vai, a primeira andando. Isso, ó. Viu a diferença? Quando a primeira entra, ela entra forçada, aquele câmbio parece que está travando. Aí é a primeira, tá? Quando ele trava, dá aquela enroscadinha aqui, é a primeira mesmo. A primeira vai entrar, deixa a seta ligada. Você está estacionando, é o tempo todo. Olha para frente. Ela está olhando para cá. É, olha para o retrovisor, leva o carro para o meio fio, daí bate. Parou. Ai, morreu. Morreu. Ai, fiquei nervosa. Então, pessoal, quando estiver estacionando, ó, é um olho no peixe, que é lá na frente e outro lugar, daqui, ó. Não é olhar aqui, aí você olha que o volante está assim, ó. É, eu estava olhando para lá. Eu estava olhando para cá e trazendo o carro para o meio fio. Ia dar uma espaladinha no meio fio. Ia estragar o carro novo. É, dependendo do jeito que você pegar, pessoal, chega a estourar o pneu, tá? Então, tem que tomar cuidado. Nessa hora, você cuida bem a frente e cuida bem o retrovisor, tá? Mas, beleza. Vamos lá, mais uma arrancadinha. Tortura aqui para a Fernanda. Ó, como temos uma árvore aqui, pessoal, eu faço o seguinte, ó. Ou deixa, deixa o carro descer um pouquinho para trás, Fernanda. Aí, tá bom. E, mesmo assim, você vai ter que virar uma volta de volante para a esquerda, para desviar dos galhos, tá, pessoal? Árvore muito baixa, que passa riscando tudo o teto do seu carro. Então, a gente já vai aprendendo também a cuidar do carro, né? Sim. Se não... Isso, achou o ponto. Isso, parou o pezinho, tira o pé do freio. Olhou o retrovisor? A gente foca muito aqui na concentração de embreagem e tal e fica olhando para frente. Sendo que o que vem, vem do meu lado. Vem atrás, né? Então, é olhando o retrovisor, olhando de lado, olhando a cabeça de lado, tá? Vamos virar a esquerda. Vou fazer uma conversãozinha aqui com a Fernanda, galera, que agora há pouco ela errou, tá? Vamos ver agora se vai dar bom. Ó, virou. Corrigiu, ó. Agora saiu boa essa curva, tá? E agora, porque ela demorou a voltar o volante, então se demora a voltar, o carro invade o contramão, tá, galera? Então, tomar cuidado com a conversão à esquerda. Às vezes a gente fica assim, ah, mas o quanto de volante que eu tenho que virar ou voltar, né? Mas isso é tudo visual, né? Eu acabei de falar para o Fernando, você vai olhando o que está acontecendo com a frente do seu carro, vira à esquerda. E vai fazendo, né? Às vezes não tem, tipo assim, a quantidade de volante que eu tenho que girar, né? Até tem, mas não tem como você ficar ali, põe a primeira. Contando volta nessa hora, né? É ir girando o volante, né? Então aqui, ó, ela vai ver se tá livre, ó. Tá livre à esquerda, o carro virando aqui. A tiazinha entrou comendo. Isso, girando o volante, ó. A curva é isso, ó. Gira no volante, solta o volante que ele desenrola. Se ele não desenrolar, você traz de volta, né? É muito visual isso. Você tem que estar olhando o que está acontecendo com a frente do seu carro, para onde que ele está indo. A mesma coisa que a pessoa fala assim que não tem noção de espaço, né? Normalmente você tem noção de espaço. Você não tem noção de espaço dirigindo ainda, né? Nossa, caramba! É, olha que nem aqui, ó. A Fernanda já ficou com medo, né? De passar. Ali passa os dois carros, né? Mas, na verdade, o carro que vinha de frente ali, ele tinha que ter segurado um pouquinho, né? Porque já vai espremer. Passa os dois passos? É mais espaço espremido, né? Então, quando passa espremido e aí exame, pessoal, não é bom. Quando tá aprendendo ainda... Quando é dois aprendizes ainda, é pior, né? Mas que nem eu tava falando sobre noção de espaço aqui, todo mundo tem, tá? Não tem dirigindo, né? Você vai adquirir. Vamos virar esquerdo. Aí outra coisa que a Fernanda tava com dificuldade no começo. Agora tá já melhorado, entendeu? Era a frenagem, tá, galera? Pezinho era pesado, você chegava e juntava no freio, né, Fernanda? Aham. Agora tá... Agora já melhorou, tá? Pra quem tem dificuldade de frear, pessoal, o que que é? O freio, ele funciona... Pode liberar e ir embora, tá? O freio, ele funciona sob pressão. Então, quer dizer... Quanto mais pressão você colocar, mais brusco vai parar. Quanto mais perto da parada você deixar pra frear, mais brusco você vai frear. Porque tá chegando lá e você não freou adiantado, chegou lá e você tem que frear com mais força, tá? Vira à esquerda. Então, nunca deixa pra frear em cima. Dá uma freadinha aí, pra você não virar muito rápido. E vamos estacionar. Acelera um pouquinho, porque aqui o pé da subida é forte. Se você afrouxar o pé aqui, vamos reduzir a primeira. Essa aqui é a minha dificuldade. Vamos, 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 sem olhar. Já era. Perdeu. Perdeu, segura, segura o freio. Perdeu, já pode parar o carro, porque daí já era, tá? É. Por que que errou? É a mão de novo. A mão de novo, afrouxou a mão. É segurar essa marcha lá na perna. Vamos acabar de estacionar agora. Você vai ter que estacionar, tá? Tá. Então, faz lá. Prontinho. Tá bom, tremeu. Desencosta de leve do freio, vê se tá bom de embreagem. Tá bom o carro, até andou, né? Vai devagarinho, que você vai acabar de estacionar aqui, senão vai sair, tá? Cadê a seta? Vai fazendo posicionamento. Embreagem ligeirinho, não marca não que ele aparelho. Isso, beleza. Vamos desligar o carro. Neutro. Freio de mão primeiro. Puxa com vontade. Isso. Desliga a chave. E volta pra primeira, porque é ladeira. Ok. Ai, pode tirar o pé. Bora, pode tirar o pé dos pedais. Isso. Ui. Esse pé tá aqui há muito tempo, tá? Não tem sentido, mas... Pessoal, então é isso aí um pouquinho da aula da Fernanda de hoje aí. Judiamos dela aí, né? Um pouquinho. Foi difícil, gente. Mas é pro bem dela, tá, pessoal, né? Sim, sim, sim. Prendendo, né? Tá prendendo. Logo, logo eu vou colocar ela no trânsito, já, pra ela... Meu Deus. Não vou nem avisar. A hora que ela vê, ela já vai tá lá, né? Mas é isso aí, tá? Espero que ajude a escrita aí que pediu dicas de controle de embreagem, porque ela tá pagando o carro no trânsito. É nada mais, nada menos do que isso que eu mostrei com a Fernanda aqui. Tenha calma na embreagem. Achou o ponto? Para o pezinho lá, deixa um pouco, acelera. Pra que você achar o ponto, desencosta de leve do freio pra ver se o carro volta. Se ele não voltar, tá ok. Acelera primeiro, aí depois você vai trabalhando a embreagem pro carro ir saindo, né? Sim. Só colocar em prática. Qualquer coisa, treina no local que a gente tá treinando, igual a gente tá treinando aqui, ó. Mais vazio, né? Mais vazio, pra você pegar bem esse jogo de embreagem acelerador e partir o trânsito, treinar no trânsito. Se morrer e buzinar atrás, mantenha calma. Se você morrer, o cara de trás vai ter que esperar mais ainda se ele ficar buzinando e você ficar morrendo, né? Ficar mais nervoso. Então, controla aí que vai dar tudo certo. Tamo junto aí e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!